Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, meu canal Dicas da Aline E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer Uma aba de pedaços de Orbeez De cristalzinho de Orbeez Vai ser super legal Assista um vídeo pra você ver Como ficou o resultado, ficou super bonito Então já deixa o like Se inscreve no canal, então vamos lá Pra gente fazer A gente vai precisar de Água buricada Gricabonato de sódio Cola transparente Mas caso você não tiver a cola transparente Você pode usar a cola branca Que vai dar certo Orbeez Eu tô usando vermelho e verde Pode ser qualquer cor E só Então vamos começar Aí eu vou usar Metade pra cada potinho A gente vai usar também um pouquinho de água E agora a gente vai Mexer um pouco Agora a gente vai colocar água A água buricada e o bicarbonato de sódio Aí a gente vai colocar aqui Mais ou menos dois dedos Mais ou menos assim, ó E vai colocar o bicarbonato de sódio Até diluir Aqui na água buricada E na água buricada Mexer até diluir bem Olha, tá fazendo umas bolinhas E agora a gente vai dar o ponto na moeba Com a água buricada e o bicarbonato de sódio Vamos mexer E agora a gente vai triturar os Orbeez Você pode usar na seringa Ou pode trituar mesmo com a mão Mas eu vou usar aqui a seringa Olha como a gente vai ficar bem trituradinho Agora a gente vai mexer com a mão Vai dando ponto com a mão Se ficar muito grudento Sabe assim, ó Tá meio grudento Aí você coloca mais da Da mistura da Bicarbonato de sódio E a água buricada Ela tá cheia de cristais de Orbeez Fã de Orbeez De vez que a bolinha de isopor É os cristais de Orbeez E também o legal Você nem precisar usar corante, ó Porque os Orbeez já deu a cor pra ela Bem bonito, ó Ela ficou com uma textura muito boa Dá pra sentir, tipo, os pedacinhos de Orbeez É muito bom E eu adoro Orbeez quebradinho Olha como eles ficaram super relaxinhas Olha como eles ficaram super legal Brincar com a Moebe Orbeez Ficaram super divertido Uh Uh Super legal Elas ficaram super macias Super bonitas Olha os pedaços do Orbeez Não sei o que vocês estão conseguindo ver Mas são muito bonitas Colocar os Orbeez em cima Ficar apertando Afundando Uh Muito bom Muito bom Apertando Aí é muito legal brincar Os beijos especiais de hoje vão para Yasmin Amaro Um beijo, Yasmin Rafaela Souza Lopes da Silva Um beijo, Rafaela Dicas da Cacau Um beijo, Cacau Yasmin Oliveira Um beijo, Yasmin Kathleen Nery Um beijo, Kathleen Gabi Rodrigues Um beijo, Gabi Só Famosos Um beijo, Só Famosos Letícia Oliveira Um beijo Um beijo, Letícia Um beijo especial para todos vocês Então espero que vocês tenham gostado da Moeba Faça em casa Ficou super legal o resultado Aperte no sininho Para você receber todas as notificações Em primeira mão dos meus vídeos Ou depois é a primeira comentária Então se inscreve no canal Deixe seu like Beijos com os anões Abraço contínuo Tchau 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 Tchau